Na entrada da igreja, os cartazes mostram fotos das supostas curas da missionarinha Alane. Antes de subir ao palco, a menina assiste ao culto com uma boneca no colo. O pai escolhe fiéis na plateia que dizem que foram curados. Se esnovar, foi curado aqui, e todo esse milagre acampesimento só tinha. Alane faz uma oração antes de começar a sessão de curas. Seu amor do seu poder, a solução da tua graça é ser todo. Agora, agora, vai revoar toda a onda. A vida satânica, teatônica, que todo mal venha a sair da vida dessa pessoa. E toda doença venha a sair da vida desse irmão, dessa irmã. Agora, agora, vai trocando na vida desse irmão, dessa irmã. Ela toca nas pessoas e alguns fiéis caem. O pai de Alane conversa com as pessoas que foram tocadas para mostrar o suposto milagre da menina. Ele pede a uma das fiéis, que reclamava de dores nas pernas, que corra pela igreja. Pode apertar. Aperte. 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 Afasta um pouquinho para trás. É fácil. Pode fazer. É fácil. É fácil. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Cadê a dor do pé? Não estava vendo? Não. A mãe não estava doendo? Vai assim, toma só. Não está doendo? Aperta a barriga agora. Cadê a dor? Não está doendo? Abra o corredor aqui, por favor. Abra o corredor. Dá licença aqui, querido. Eu quero que a senhora vá correndo. Apenas aquela parede ou um tabelógico e volta. Mas corre, hein? Prepara o pitibu aí para pegar ela, hein? Corre. Vai lá, vai lá. Corre, corre, corre. Corre, corre mais, corre mais, senhor. Corre, 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 corre. Corre mais, corre mais, corre mais. Isso. Volta correndo. Volta correndo, senhor. Corre, corre. Não precisa ter vergonha, não. Pode correr, pode correr. Pode correr. Corre, corre, corre. Nem todos, porém, dizem que foram curados. Isso. Rato. Vire para casa. Eu quero que a senhora possa ser. E aí